Foi feita a justiça, a gente não está no processo, mas a gente vê claramente que ele não se dopou. Deixar um atleta profissional parado por dois anos, que não se dopou, é simplesmente por causa de uma briga lá de categoria, foi o que eu li pela imprensa. Aí você tem outras maneiras de punir o atleta profissional. Mas deixar alguém se exercer sua profissão por dois anos, por causa de uma discussão lá, ainda que ele esteja errado, tenha aquele princípio da capacidade da pena. Então, acho que deixar um profissional, deixar um ser humano, dois anos proibido de exercer sua atividade, sendo que ele não se dopou, ele fez o exame, eu penso que é um exagero da pena. Espero que esse tribunal faça justiça, sei lá, tem que punir, dar uma pena pecuniária, dar uma outra forma, caso ele realmente seja julgado, que ele teria alguma espécie de erro. A gente entende que é uma pena alta demais. Não é porque erra é flamenguista, não, e eu sou flamengo não, mas a gente espera que a corte seja sensível a isso, que ele claramente não se dopou, fez o exame depois, e que não seja punido de uma maneira que atrapalhe a carreira dele. Então, vamos lá. Então, vamos lá.